Esta canção quero dedicar para todos vocês que estão ligadinhos aí na rede do canal do Youtube Edson Dantas Show, ofereça esta canção para o meu produtor Jerônimo Silva De todas as provas que eu já passei, é bem difícil senhor A gente ter que ouvir, acusações do vil tentador Lembranças do passado vem, e querem nos fazer parar Ou mesmo em palavras de alguém, que não quer na gente acreditar E quase parando sem força e vigor, a gente ler a palavra E encontra bastante poder pra vencer Continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz, tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas Nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido senhor Aleluia Jesus Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores De todas as provas que eu já passei É bem difícil senhor A gente ter que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vem E querem nos fazer parar Ou mesmo em palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem força e vigor A gente ler a palavra E encontra bastante poder pra vencer Continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que verteu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mais Nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido senhor Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue Pelo sangue que verteu na cruz Pelo sangue que verteu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas Nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido senhor Meu querido senhor Deus abençoe a todos vocês Em nome de Jesus Recebe aí